Agora, e tenho aqui também uma poeta, uma escritora que é a Lucaristo, ela sabe do que eu estou falando, que o escrever torna-se um fazer solitário. Para que essa obra, para que esse livro chegue às suas mãos, eu convivi com várias pessoas virtualmente por muito tempo, diversas pessoas que prontamente me auxiliaram, batendo na mesma tecla e resistem na mente de vocês. Um livro não se faz sozinho, escrever sim é um fazer solitário. Se olharmos à noite para o céu, ele somente se faz bonito com o brilho da luz e das estrelas. Sem esse conjunto, seria totalmente escuro, sem beleza. Por esse motivo, eu resisto aqui, em público, meu grande agradecimento a Aloysio Vasconcelos, da Flórida, Anlu Sara Oufran, da cidade de Bilbiene, Angela Ramalho, do Brasil, Carlos Mellie, de Londres, Diandreia, Portugal, Rio de Janeiro, Ed Ribeiro, que foi quem cedeu a capa desse livro, Greciane Carvalho Cordeiro, que é promotora de justiça no estado do Ceará e também escritora, Marcos Urucha, Olga Osken, escritora na Flórida, e o meu esposo, Rolf Eberhard. Vocês que estão aqui sentadas, lembrem-se, ninguém faz livro sozinho. Escrever sim é um fazer solitário. Coloquem a história de vocês em papel. Ai, mas eu não conheço ortografia. Coloquem a história de vocês em um papel. Não se preocupe com ponto, com vírgula, com S, com C, C, D. Existem as pessoas competentes para nos orientar. Existem os profissionais da área para nos orientar. Correção gramatical, tudo isso aqui, não foi feito sozinho. Escrito sim, foi escrito comigo, solitariamente. Vocês, eu encorajo cada uma de vocês, sejam protagonistas da própria história. Você tem uma história de vida para deixar para o futuro. Você tem uma história de vida. Tem 30 anos que eu estou aqui na Suíça. Eu me considero uma pioneira. Uma pioneira. Esse evento que está acontecendo aqui hoje é a minha despedida do mundo literário. É a minha sétima obra literária. E eu estou me despedindo com esse livro do mundo literário. E eu estou me despedindo também do Magdalenas. Por quê? Porque para tudo existe um tempo determinado. E como ela falou, muitas vezes na vida a gente tem que dar um passo atrás, que é para poder avançar. Eu vou fazer 50 anos. Eu estou cansada. E eu tenho que reconhecer isso. Eu não sou mulher maravilha. São mais de 20 anos de luta. São mais de 20 anos batendo na mesma tecla. Informação, prevenção, violência doméstica existe, tráfico de seres humanos existe. Mulheres busquem informação. Mulheres levantem-se e lutem. E agora chegou a hora de deixar o caminho que eu preparei para as novas que estão aqui. Porque existe muito novo talento como você. Obrigada por ter me telefonado. Que está levantando essa bandeira. Existem muitas outras aqui que estão levantando também uma bandeira. Então, para tudo existe um tempo determinado. E o meu tempo na literatura, estou me despedindo com esse livro. Vou sim cumprir todos os protocolos, todos os convites que me fizeram. Vou participar. Vou dar tudo o que eu tenho. Mas é um adeus à literatura. Porque existem novos talentos como a Lu, agora que está lançando o seu primeiro livro. Existem muitos outros talentos que precisam brilhar também. O Madalena, sim. Vou recuar, porque a gente tem que rever nova direção. Tem que ver quem é que vai tomar conta. E é assim, gente. Nós temos que saber o tempo de parar. Nós temos que saber o tempo de recuar. Nós temos que ter a força e a coragem de saber. Eu não sou a estrela única brilhando num céu sozinho. Nós temos que deixar que todas venham brilhar também. Que todas venham fazer parte dessa história. Porque nós estamos aqui na Suíça para fazer a história. Tudo isso aqui é registro. Os netos, bisnetos, tataranetos, todos vão contar a nossa história. Então é com uma dor muito grande no coração que eu me despeço da literatura oficialmente aqui nesse evento. E também do Madalena. Mas ainda vai ter reunião. Eu já fiz isso outra vez, mas ninguém quis assumir o cargo. Ninguém quis assumir o cargo, mas está na hora. Eu vou dedicar mais tempo ao ser humano que se chama Lúcia Mélia. Lúcia Mélia precisa muito de mim, não é? Porque não é só dar amor aos outros, atenção aos outros. Corre daqui, corre dali. Existe um ser humano de 50 anos que se chama Lúcia Mélia. Que precisa se amar, que precisa de tempo para ela. Existe um marido maravilhoso. Não é perfeito, mas não existe seres humanos perfeito. Mas é um homem que está durante 19 anos ao meu lado. E tem o meu netinho, tem os meus filhos, não é? Então, gente, olha, esse evento aqui para mim é o primeiro de muitos que vai acontecer. Porque o próximo ano, a Saber Direito, junto com outras associações, estarão fazendo este evento novamente em comemoração ao Ano Internacional das Mulheres. Para vocês todas, o meu muito obrigada, muita paz, muita luz, muita felicidade e coloquem a história de vocês para fora. Muito obrigada. Temos aqui um escritor português, jornalista. Augusto, vieste aqui este evento lusófono. O que é que estás a pensar deste evento? Presidente, valeu bem a pena a vida. Maravilhoso. Estamos organizando a próxima vez. Que é mais uma foto. Que é mais uma foto. Que é mais recebida nas necessidades. Mas foi a aventura de todos os níveis, porque foi um encontro de hoje sobre a temática da Câmara. E é todos níveis, porque não é necessita ser apoiada, é necessita ser valorizada e muitas vezes isso não acontece. Estes anos casados, o povo na sociedade está a ser vantajoso, porque também houve apoio a nível jurídico. Tivemos vários temas, não é? Mas mais ligados à mulher. E é um tema muito interessante e também muito... E é tabu, não é? Infelizmente. Até porque estamos lá também na paz no fim de semana. de semana, de semana, de semana. Mas este encontro foi precisamente para isso. E de resto, tu que conheces bem de perto a escritura brasileira Lúcia Amélia, o que é que tens a dizer? Sim, sim. Estou também muito, muito contente de estar neste evento, porque ela apresentou o livro dela, uma autografia onde fala da experiência de vida dela e do qual foi um pouco que foi gerada pela vida e pelo mal-retratos que a conheceu. Tu, como presidente da Luz ao Suíça, da Academia da Laos, da Academia Luz ao Suíça, também a convidaste para fazer parte. Ela ainda... Sim, sim, sim. Portanto, ela está ligada à fundação da Academia, uma Academia dos Escritores dos Órtimos, ou ela, onde se presenta. Mas como vimos hoje, quando ela está sendo atestada, porque realmente tudo que tem a ver com lidar com o projeto desgasta a subspeito, a nível possível, logicamente. Tu sabias que a Lúcia ia, pela última vez, escrever este livro? Não, acaso foi sempre. Este, ou outros livros? Sim, sim, sim. Foi um choque curioso, mesmo para mim. Ninguém contava, ninguém sabia. Era um segredo mesmo dela. Muito gentileza, muito gentileza, bem aqui na frente. Mas tu já tiveste o prazer de ler este livro? Nenhum não. Eu fico agora, eu tenho a escutar. Estava a vida, eu tenho a ler. Já começaram a fazer. Será um livro interessante, uma vez que também fala sobre a vida dela, ou sobre as mulheres? Sim, até eu te digo isto é o seguinte. Nós, homens, somos um lado, às vezes um pouco mais machista. Necessitamos compreender também a mulher para ver como podemos agraçar, como podemos fazer-lhe crescer. Quando lemos uma também a vida da mulher, só temos coisas a aprender. Começamos a compreender melhor o ser. Conhecer não só pelo corpo, mas pela forma da pessoa que viveu. Será sempre um gratificante conhecer a mulher, não só pela forma humana, mas pela forma psicológica. Olha, e voltando à Academia de Letras, qual é a projeção que está a ter neste momento? Estamos a ter uma projeção enorme, daí que nos últimos três meses têm nada superado a organizar ou ajudar em um grande evento internacional que será realizado em Lisboa, para a semana, no qual vieram, vão vir cerca de 70 exemplos, de artistas clássicas internacionais, inclusive a de Angola, e para isso que nos trazemos muito e vamos tomar com cerca de 30 membros académicos, pessoas consagradas do mundo literário, em Lisboa. Também não te livras de seres convidado a ir a muitos eventos? Precisamente, e iremos estar no dia 1 de abril, quando é o aniversário da revista de portações de todos os convidados, e vou passar com um grande prazer, iremos estar presente, especialmente também a gratificar, de certa forma agradecer, pela revista de portações, neste caso, pelo seu diretor, pelo que eles têm feito pela colheção e regressão de tudo que têm vertido nas finanças culturais, nas nossas portuguesas, que não são brasileiros, pelo menos, não se trata só de organizar, também sabe que haja algum contrato para se criar. Neste caso, a imprensa, e muitas vezes, amigos e mulheres, aí estaremos com o reino presente no aniversário da revista de portações e apresentada, que eu fiz. Portanto, vai haver algumas surpresas, eu não vou ser o único com o decorado, só na altura, vamos ficar todos a saber, não é? Sim, e há que seguir, acompanhar mais os vídeos da revista de portações e no universo, aí terão acesso a essa revista. Uma revista intercultural que se apresenta em todos os sítios que é convidada, como tu vês, assisti-te pessoalmente, fizemos boas entrevistas aqui, infelizmente a bateria acabou, recarregamos e cá estamos. A sua materia da máquina aqui humana está sendo cabida. Muito bem, Augusto, muito obrigado e até breve, então, muito obrigado e sucesso com a Academia de Letras Luz ao Suíço. Um abraço.